ROTAÇÃO MÁXIMA Oferecido por ADCM ROTAÇÃO MÁXIMA Olá, meu nome é Lacson, tenho 16 anos, sou piloto de karting já há uns anos, sou campeão nacional de 2003 na categoria Senior Max e também em 2022 não sou campeão. E este ano vou representar o Moçambique na África do Sul no campeonato AKC e vou ter um bom resultado lá, vou dar o meu máximo e o meu melhor. ROTAÇÃO MÁXIMA